E ae seus, hoje vai ter show e o babulho vai ser louco, suave moleque, meu nome é Guilherme 13 Motherfuck, vai começar aqui um react trazendo aí fura mil dois cão, saudades, Sante, Cris MC, Majora RD, Geto ZN, Chaga, não sei se o Sante, acho que o Sante participa, não sei se o nome é só saudades ou saudades Sante né, dá um salve aí rapaziada bobadia, salve rapaziada bobadia e segue lá no Instagram, tamo junto. Todo mundo aí já me segue lá que sou o cara mais bonito aqui dessa sala, certo? Todo mundo já sabe. Deus me livre mano, tamo aqui gravando agora com o Mike, perdão aí por trazer o Julião aqui, certo? Mas aí, tamo gravando com o Mike aqui, bobadia e tá no movimento hip hop e vamos ver como é que é que vai tá, já vou deixar alto aqui para a sincroniazinha primordialzinha, salve Jimmy, salve Robert, um, dois, três e... Chega que até mostra, hein? É que ela diz, Cris não faz o meu tipo Ela não é ser de herói, eu tô mais pra bandido Assassino de inimigo Tipo dinamite, alto poder destrutivo Inveja fede, ela já já me esquece Eu ando muito mais feliz que parece Quem me compra geralmente conhece Junto é o melhor com o melhor É tipo um flow, CR Messi Se eu matar meus mestres, eu mato meus amigos Eu sei rir, muitos andam frustrado comigo Meu crescimento separa o jogo do trigo Não dá pra falar de sonho, não tenho dormido Fazer inimigo e grana a grana Monstro ao meme, eu tô tipo Kurama Ainda sem tempo pra drama Ando derrubando eles com um só, tipo Saitama Esses menores são bem machão na internet Mas frente a frente não é o que parece A frente na corrida é Black The Flash Tão me chamando, se clope Fudeu se eu tirar o Juliette Que segura em pé no Hellboy Eu tô mudado, eu virei bandido, é herói Não aceito crítica de quem não constrói Verdade errada, é só aquela que não dói É que porra é essa daí mano, fura meu dois cão de novo mano Mas cê não falaram que tinha acabado isso Eu não acredito não Cris do céu Ando rimando tipo Onix Se eu morrer amanhã, volto depois da manhã Voando igual Fênix Rap é minha religião, rouca pra mim que eu te mostro logo A fúria do pequeno jovem tracks Furamos dois cão que tentou bater de frente Vá de um perigosamente a nossa faixa de gásas Pro sábio corre, pesquisa quem foi África Bamba da causa, o contrário cê volta em duas casas Flow, alien, ninja, nada, nasa Queima essa peruca com excesso de neutros Essa porra tá fudendo teu cérebro Esse flow você não acha no Mozilla Fire Force Vai na caneta comigo, fica salgado Tenta mostrar outro meio de tentar fazer com o doze Cê não aguenta rimar com a rideira Nem se arrumar o alvaro, usar vingar de levioso Jura milta, toma e não se espante Ouço tanta merda, sinto saudade do sangue Mantém a distância do palco, causa o contrário Cê vai ser pisoteado na rota funk Melhor pensar bem antes de vir roubar minha brisa Vai me fazer falta, saiba que que me ameniza Eu já tô na pracinha do basquete sem camisa Esperando alguém que me mostre que o mundo gira Olha tá tão senso o céu, que me fez parar Fumar um filtro vermelho, relembra até de um freebase Meus piores planos, envolviam manos Um fuzil, uma pistola, por um ano fomos reis Mais longe do sonho, essa nem a parada Fabricando dólares, querendo cachês Partindo pro show, deixo a peça em casa Medo do passado, mano, eu só te vi uma vez História linda, com final triste Mataram meu irmão de um jeito que a honra não existe Me pede em verdade, eu sei que sou sincero Não rezo pra estátua, também não creio, não quero Vai me olhar de canto, vai voltar veneno Vai puxar uma faca, vou sacar meu beco Vai falar que enfrenta, aqui na internet Vai falar que enfrenta, eu vou te ver morrendo Eu que fui banhado, na poça de sangue Depois fui lavado, nas águas da chuva Quem vive na sombra, sombra não assombra Sou herói bandido, eu vim viver das ruas Algo mais ideias como o vento, passa o tempo voa rápido demais Hoje somos ninjas, andamos na sombra Preto, estou surfando a onda de tsunami Me aponta e essa é uma guerra de estados E o mesmo ombro que te acolhe ainda é o mesmo ombro que por trás concorre Intuição ainda é minha melhor amiga, confiança ao corre das notas Meu sonho ainda vicia, não tenha medo das escolhas Eu vou te fazer entender que somos fortes Sem se confundir com esses holofotes Tem muita gente fazendo o que chamam de rap Tá longe de ser hip hop Eu sou o carro chefe, família erva doce Camisa 10 munição no pulo Faroeste, eu sou um tirão de 12 Chaga fez o beat desse som, então amassei em dor Como? Pode, tentam comigo Se dizer melhor que eu, mas nem tô no vivo Tudo que cês ouvem deles é fiquitício Cantando mentiras e vocês acreditam Mano, eu tenho um plano Igual uma liberdade eu sigo, evitando tantos Se tiver na minha ideia, sabe do que eu tô falando Um brinde à nossa luta e na vitória do meu irmão Seu preconceito estampado em minha camisa de time Ela gosta de bandido, perdi família pro crime Ainda quer que eu rime, soube síndromes Estocolmo, aqui se ama quem te oprime Nesse sobe e desce, rússia, canela e roleta No topo da montanha, largou tudo por buceta Cabeu escrita, só treta No campinho da área, guardo copos na gaveta Vai sentir minha falta, ao sentir tua falta Vai chorar baixinho, vai gargalhar alto Vai xingar o mundo pelo que fez conosco E a culpa ser nossa vai deixar tua visão fosca Vou fazer mais do que devo pra dar certo Sou o grão mais intenso desse deserto Bom, o ministério fura mil em forma É dois cão de guarda na menor forma Referência eu trago nessa essência Ganhei parentes na convivência Onde laços é na aparência Ou menos conveniências E agora busco frequência no som Minha existência sem tata Terminou o verso, tipo... Terminou o hino Falando, falando Caralho Caralho, mano Nossa senhora A gente tava discutindo no começo Fora do react Não saberem se o Santi ia rimar ou não É, mano Eu pensei Saudade de Santi Saudade de Santi Aí... Talvez pode ter sido o topo É, mano Quando tem ali aquela divisão ali É sobre os que rimam, tá ligado? Sei lá Enfim A gente discutiu aqui Que bom que ele rimou, mano Porque arregaçou no verso Fala aí Que foda, muito foda Caralho Caralho Pode parar não E ó Quero deixar um destaque aqui também do som Cris MC É, mano Mano, o Cris também destacou muito foda no som, mano Não entendi nada Os versos, as linhas, o flow, a melodia, tudo, mano Mano, o melhor verso do Cris que eu já vi Quantas punchlines, mano Quanta segurança falando, né Rimando ali, cantando, mano Sentimento, né Na rima, assim, um bagulho Variando Muito foda, mano Eu senti que ele tava muito à vontade com a própria voz dele, mano E colocando ela nos melhores lugares onde ela cabe, tá ligado, mano Caralho Muito pesado Família, a gente vai aqui, certo Direto para a Campos do Oitacazes daqui a pouco Aí vai ter um eventão Vamos voar daqui a pouco Vamos gravar esse aqui rapidão E mais alguns aqui Já pra deixar no esquema pra vocês aí E logo mais vai saindo Demorou? Tamo junto e misturado Dá um salve aí, rapaziada Salve aí, rapaziada E o áudio? O áudio tá bom? Será? Tá da hora, tá da hora Tá melhorando aí, certo? A gente tá descobrindo aí novos bagulhos E tamo junto, certo? Daquele jeito Deixa o like aí no vídeo Se inscreve no canal pra você não perder a minha novidade Se inscreve, mano Calma, não esquece Se eu mando a creme, mano Se inscreve Não curtiu ainda? Curte Curte, jovem Tamo junto Demorou? Daquele jeito Em breve mais react-se Em breve mais análise É nóis Carrochefe Carrochefe